Olá, bom dia! Hoje é sábado 24 de junho de 2017. Estamos começando mais uma edição do programa Ronda Policial. Para você, telespectador, o melhor do sábado, o melhor do domingo, o melhor do final de semana para você e todos os seus. A partir de agora, peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde é que você esteja para falarmos dos bastidores da segurança pública. Para tanto da minha esquerda, para a direita, está o subtenente Mello, quase tenente, ele que é comentarista deste programa. O sargento Sérgio Goiano, ele que é presidente do Conselho Deliberativo Fiscal da Associação dos Capos Soldados, da Polícia Militar e Bombeiro do Estado de Goiás. À minha direita, Alex, mostra para nós aí o sargento Felipe, ele que é diretor da CS lá do Maranhão, do Ceará. Do Ceará, hoje faz presente aqui, ele que é biopsicossocial da Associação lá do Ceará. E ao lado dele está o presidente da Associação dos Capos Soldados, da Polícia Militar e Bombeiro do Estado de Goiás, vice-presidente da Associação Nacional, o sargento Gilberto Cândi Lima. Vamos começar hoje o bom dia com o subtenente, o quase tenente Mello. Muito bom dia, tenente. Bom dia, Moreira, meu amigo, meu irmão, que Deus possa te abençoar nessa nova jornada, mais um dia de trabalho. Bom dia, meu amigo Sérgio Goiano, que Deus possa te abençoar. Bom dia, meu amigo, nosso digníssimo presidente da Associação dos Capos Soldados, vice-presidente nacional da ANERB, Associação das Polícias do Brasil e do Bombeiro. Bom dia, o sargento Felipe, representante da Associação dos Capos Soldados do Ceará. Diretor, né? Diretor, né? E representante aqui agora, nesse momento, né? É onde eu tenho... E é um nome difícil, né? Bio, psicossocial. Resolve lá o problema dos grandes, desenvolve um brilhante trabalho lá frente à Associação, né? Onde o Sabino passou por lá também, né? O nosso deputado federal fez um brilhante trabalho também lá. Então, quer dizer... Então, quer dizer, a gente sabe que realmente ali é um trabalho diferenciado, árduo, né? Mas tem conseguido bons objetivos ali, né? Legenda um deputado federal. Então, que Deus possa abençoar vocês nessa jornada e que continue sempre assim, nessa luta. A gente sabe que não é fácil. Bom dia a todos os telespectadores que nos assistem nessa manhã maravilhosa. Que Deus possa abençoar vocês. Todos os policiais militares, bombeiros, policiais civis, rodoviários. Enfim, toda a cúpula da segurança, por modo geral. Bom dia muito especial a todos vocês. Tá certo. Agora vamos ao bom dia do Sérgio Goiano. O programa hoje, com muitos convidados, muitos assuntos aqui, vão ser batidos na mesa. Sérgio Goiano, bom dia. Bom dia. Bom dia, Moreira. Bom dia, presidente Huberto Lima. Subtenente e tenente Melo. O Felipe, que representa, neste momento, aqui no programa Ronda Policial, a Polícia do Ceará, a Associação dos Cabos de Soldados do Ceará. E em nome desses baluartes, homens e mulheres da segurança pública do Estado do Ceará, que nós agradecemos a presença do Felipe. Ele que representa, neste momento, além de ser o representante da Polícia Militar, cuida da saúde do policial lá do Ceará. E hoje, por coincidência, Felipe, eu encontrei, me ouvindo na rádio CBN, onde me coloca que o IDEP declara que o seu Estado do Ceará tem um melhor índice de aprovação no IDEP, com 87%, e tem um índice de rejeição, de afastamento das escolas, de reprovação, de apenas 6%. Isso é uma meta muito importante da sociedade, na educação, e em nome desse povo do Ceará, eu te agradeço a sua presença aqui hoje. Bom dia a todos. Agora vamos ao dia do Sargento Felipe, convidado de hoje. Ele que é o diretor da Associação dos Cabos de Soldados, lá no Ceará, a base em Fortaleza. Sargento, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Um bom dia a todos. Eu queria cumprimentar toda a mesa aqui reunida, que me acolhe, que está comigo agora nesse momento. E também cumprimentar a todos os cearenses, principalmente a diretoria executiva, na pessoa do Sargento Elisiano Queiroz, presidente da nossa Associação de Cabos e Soldados, que nos dê a oportunidade de estar aqui em Goiás, para podermos participar de um encontro sobre, na verdade, um congresso sobre saúde. E a nossa polícia do Ceará precisa muito de uma atenção melhor para PM e BM. É por isso que a gente veio aqui trazer as nossas experiências e buscar também experiências de você para levar lá para o nosso estado. Porque acreditamos que, de mãos unidas, a gente pode desenvolver um bom trabalho. Mesmo vocês aqui e nós lá no Nordeste. Está certo. Daqui a pouquinho vamos trazer essa matéria do Congresso de Saúde, realizada aqui em Goiás, onde envolveu a Polícia Militar do Estado de Goiás e também o Corpo de Bombeiros e a Saúde do Policial e Bombeiro Militar do Estado de Goiás. Agora vamos ao bom dia do presidente da Associação dos Cabos e Soldados, da Polícia Militar e Bombeiros do Estado de Goiás, vice-presidente da Associação Nacional, brigando, lutando todos os dias para manter os direitos dos policiais militares aqui do Estado de Goiás e também de todo o Brasil, já que ele é vice-presidente da Associação Nacional. Eu falo de Sargento Gilberto Candirima. Muito bom dia, Gilberto. Bom dia, Moreira. Tudo bem? Bom dia, meu amigo Sérgio Goiano, subtenente Melo. É um prazer receber aqui o nosso amigo, o Sargento Felipe, ele que é diretor da Associação dos Cabos e Soldados do Estado do Ceará. Associação dos Cabos e Soldados, com a sua humildade, procurou fazer aquilo que é de melhor recebendo esse cidadão, esse primeiro sargento que faz um brilhante trabalho na área social, que é uma área que a gente, não só no Estado do Ceará, mas com certeza em todos os estados, tem as suas dificuldades e ele vem desenvolvendo um grande trabalho juntamente com o presidente Elisiano. Quero te parabenizar pelo seu trabalho e dizer da minha alegria, da minha satisfação em poder, em nome da Associação dos Cabos e Soldados, em poder estar recebendo você e toda a sua diretoria aqui no Estado de Goiás. Você fica à vontade, tranquilo. Nós sabemos das limitações em todos os estados, como é que funciona, até por se tratar de segurança pública. Segurança pública, a gente sabe que a dificuldade, a gente pode falar que ela é quase que uniforme em todos os estados. Eu sei muito bem como é que funciona, até por se tratar, até por a gente ter uma função, é mais ou menos específica como vice-presidente, tem acompanhado os encontros, tem ido em quase todos os encontros e a gente sabe, por isso que a gente fala um pouco, sabe um pouco, conhece um pouco de cada Estado. Mas o fato é que deixa a gente feliz é poder hoje estar recebendo você aqui no programa, e durante a semana você participou desse encontro da saúde, você vai poder falar um pouquinho como é, como que você vê aí a saúde do policial militar aqui do Estado de Goiás em relação ao de vocês lá no Estado do Ceará. Bom dia a todos os policiais militares, ativos e inativos e a suspensionista, bombiro, da mesma forma que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Um abraço a todos que acompanham a área de segurança pública, aos delegados, às delegadas, agentes, escrivão, enfim, papilocopista, enfim, a todos que acompanham a área de segurança pública. Um abraço muito especial a todos os policiais militares que trabalham ali no Hospital da Polícia Militar, no HPM. Grande abraço a todos vocês, ao telespectador que sempre tem dado a nós a oportunidade de estar aqui, todos os sábios, pela manhã, né? Levando as informações até vocês aí, principalmente de tudo que se trata dessa área que é muito importante, que é a área de segurança pública, né, Moreira? É verdade. Um dia a todos, que Deus abençoe o nosso início de programa. E a partir de agora você pode participar através do nosso WhatsApp, 985474482, fazer a sua pergunta. Se você tem alguma dúvida do que aconteceu durante as semanas dos bastidores da segurança pública, o presidente da Associação dos Capos Soldados vai falar para você. Daqui a pouquinho vamos começar o bate-papo aqui com o Sargento Felipe. Eu estou com a cartilha em mãos aqui, feita lá pela Associação dos Capos Soldados Militares do Estado do Ceará. E aqui eu estou vendo que engloba todo o contexto da segurança pública lá do Estado do Ceará, que é a Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Daqui a pouquinho ele vai falar para nós o trabalho que ele realiza ali dentro destas corporações. E você, a partir de agora, como eu disse, pode participar através do nosso WhatsApp, 985474482. Agora, antes de entrar no nosso bate-papo, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que a ACS oferece para você, que é policial militar, bombeiro militar e é sócio lá da associação. E você que não é sócio, está esperando o quê? Feliz e desfrute de tudo isso que a associação oferece para você. Põe no ponto, vamos conferir o nosso vídeo institucional. Vamos lá. A Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Goiás é um grande exemplo de sucesso e eficiência na prestação de serviços de qualidade aos seus associados. A família miliciana da ACS tem à sua disposição assessoria jurídica, hotel de trânsito, atendimento odontológico, clube recreativo e vários outros benefícios. E para melhorar ainda mais seu atendimento, a diretoria da ACS, que tem no comando o sargento Gilberto Cândido de Lima, investe pesado em reforma e ampliação de suas instalações. O hotel de trânsito é a casa do associado da ACS em Goiânia. Quem mora no interior do estado e precisa de um lugar para se hospedar na capital, basta ligar e reservar um ou mais apartamentos. E em caso de tratamento médico, transporte gratuito para clínicas e hospitais. Lazer e diversão é no clube recreativo da ACS. Numa imensa área verde em Aparecida de Goiânia, o associado conta com várias atrações para toda a família. O clube, que vem recebendo melhorias constantes, conta com parque aquático, salão de jogos, salão de festas, campo de futebol com iluminação noturna e até arquibancada, sauna feminina e masculina e um grande espaço para churrasco com quiosques e churrasqueiras. A atual diretoria não para de investir na ampliação e modernização desse paraíso que representa qualidade de vida para nossos associados. A atual diretoria leva a saúde a sério. Além de apoiar seus associados no transporte com ambulâncias em todo o território goiano, a ACS investe como nunca na saúde bucal. Os gabinetes odontológicos são uma marca de sucesso. Eles funcionam na sede administrativa, no Parque Ateneu, em Anápolis e em breve em Novo Gama, em torno do Distrito Federal. Praticamente todos os serviços dentários são realizados por nossas equipes, como extrações, obturações, restaurações, canais, próteses, limpeza e clareamento. Em média, os gabinetes odontológicos da ACS atendem mais de 1.500 pessoas por mês. Nossos associados não vivem desamparados. A assessoria jurídica da ACS é exemplo de eficiência, conforto e de resultado. A sede fica em Goiânia, nessas instalações de primeiro mundo. Mas em todo o Estado, qualquer associado tem um profissional preparado para fazer sua defesa em todas as áreas do direito. Os advogados da assessoria jurídica da ACS ficam distribuídos de tal forma que a cada 100 quilômetros existe um para atender seus clientes. A assessoria é coordenada pelo mestre em Direito José Sobreiro, que desde a fundação da ACS defende os cabos e soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Goiás. A assessoria jurídica da ACS é um profissional preparado pelo mestre em Direito José Sobreiro de Goiás. A assessoria jurídica da ACS é um profissional preparado pelo mestre em Direito José Sobreiro de Goiás. A assessoria é coordenada pelo mestre em Direito José Sobreiro de Goiás. A assessoria contábil e econômica. Serviços oferecidos. A assessoria contábil, fiscal e financeira. Na Avenida Manchester, número 305, quadra 245, lote CPU, Sala 2, Jardim Novo Mundo, Goiânia, Goiás, 62, 32, 15, 12, 36. Falar com Andréia ou Fábio, associados da Associação de Cabos e Soldados, tem 30% de desconto. Falar com Andréia A Caixa Beneficiente dos Militares do Estado de Goiás, fundada em 14 de junho de 1934, está há 83 anos ao lado do policial e bombeiro militar, contando hoje com mais de 13 mil associados. Funciona em sede própria, situada na Avenida Independência, número 4635, Centro, Goiânia, Goiás. Hoje, a Caixa Beneficiente oferece aos seus sócios farmácia, que fica em sua sede e também em uma unidade no Parque Ateneu, com medicamentos a preço quase de custo, podendo ser parcelado em até 3 vezes. Em sua sede, a Caixa Beneficiente ainda conta com o bazar, onde os sócios encontram artigos militares, uniformes para o colégio militar, bem como artigos de papelaria em geral, que contam ainda com dentistas, do clínico geral ao implanto odontista, com o donto pediatria, ortodontia, periodontia, atendimentos de emergências e para melhor atender seus associados, conta ainda com o laboratório de próteses. O serviço social é uma marca da Caixa Beneficiente, nos atendimentos sociais, psicológicos, assistência e empréstimos de cadeiras de rodas e higiênicas, muletas, ambulância e muito mais. O Centro de Apoio Social ministra curso de gestantes, doando ao final do curso, enxoval para o recém-nascido. No turismo, a Caixa Beneficiente promove várias excursões, Aracajú, o Porto Seguro, Vitória e outros destinos, com excelente preço e parcelado. Temos também convênio com hotéis em outros estados. Os sócios e dependentes da Caixa Beneficiente contam ainda com hotéis. Na Vila Jaraguá, em Goiânia, contendo 26 apartamentos, com frigo bar, ar-condicionado, TV e Wi-Fi, com direito a café da manhã. E em Caldas Novas, o Hotel Água do Paranuá, com 144 apartamentos, todos equipados com frigo bar, ar-condicionado, TV e Wi-Fi, com direito a café da manhã, almoço e um belíssimo ambiente, com bar molhado, pianos bar, restaurante panorâmico, piscina termal coberta, piscina infantil, salão de jogos, sauna, salão para festa e reuniões. Se o sócio preferir, pode utilizar um dos 17 chalés com amplo espaço e conforto em Caldas Novas, por um preço super especial. Todos equipados para 5 pessoas com direito a frequentar o Parque Aquático do Clube de Roma. A Caixa Beneficiente disponibiliza ainda aos sócios auxílio financeiro e funeral. Fale conosco pelo telefone 62-3230-4601 ou pelo site caixabeneficiente.com.br. De volta com a Ronda Policial, lembrando que você queira participar, o nosso WhatsApp é 98547-4482. Sargento Felipe, eu estava olhando essa cartilha aqui e aqui lá também teve um congresso de saúde no Estado do Ceará envolvendo todas as forças policiais. Foi organizado pela Polícia Militar do Estado do Ceará? Esse evento, onde nós tivemos a oportunidade da ACS congregar toda a comunidade científica, juntamente com as forças da segurança pública, que são as vinculadas PM, BM, Polícia Civil e Guarda Municipal. Nós congregamos todos eles para discutirmos a questão da saúde mental no Estado do Ceará, como é que se encontrava. Então trouxemos vários especialistas, várias pessoas com know-how para discutir isso. No local foi a Casa do Povo, que foi a Assembleia Legislativa do Ceará. E lá nós conseguimos, assim, com grande proveito, trazer a mensagem do que o profissional de segurança pública precisa em relação a esse serviço que é tão carente. Tanto o serviço à saúde, porque nós há cinco anos antes tínhamos perdido o nosso HPM. O HPM não pertence mais à Polícia Militar, o governo passado, o governador passado, ele transferiu para o SUS e o... Transferiu para o SUS? SUS. E o plano de saúde que foi oferecido, era um plano razoavelmente bom, que era o IPEC, mas na hora que entrou a PM, o efetivo da PM e BM, aí não conseguiu suportar essa situação. Então hoje, na Polícia Militar do Ceará, nós passamos por um sério problema em relação ao profissional de segurança pública de saúde. Então os senhores lá hoje não têm um plano de saúde? E nenhum hospital. Que coisa, hein? Gilberto Grande de Lima, não é preocupante, nem o plano de saúde, nem o hospital, o hospital que era chamado também de HPM lá da Polícia do Ceará, foi passado para o SUS, responsabilidade do governo federal, que hoje a gente sabe que milhões e milhões de brasileiros estão morrendo à prova dos hospitais por causa do atendimento. Eu tive até conversando, tive a oportunidade de conversar durante a semana, mas foi quinta-feira, não foi, Felipe? A respeito dessa questão da saúde. Eu até falei algumas coisas, conversando com o Felipe, nós conversamos alguma coisa em relação à questão do nosso hospital, o HPM, em relação à Fundação Tiradentes, e ele achou muito interessante. Mas o que me chama a atenção é exatamente isso. Eu sei, eu falei para ele, eu gostaria até que você falasse sobre isso, porque santo de casa não faz milagre, né? E aí, Felipe? Esse ditado é antigo. É, ele é antigo, porque nós temos um hospital muito bem estruturado, um hospital, Felipe, que nós construímos com o nosso suor, com o nosso suor, trabalhamos com mão de obra e tudo, a mão de obra foi... Eu participei da consulta. A mão de obra foi exclusivamente, você trabalhou, o Melo trabalhou, eu não trabalhei, mas meu irmão trabalhou, você entendeu? A mão de obra foi específica, nossa, eu me lembro muito bem que eu era diretor de patrimônio, quando foi para inaugurar a época o comandante da Polícia Militar, o Coronel João Neval Gomes de Carvalho. Exatamente. Ele solicitou da Associação de Cabo Soldado a doação de uma cadeira de dentista. Nós, de pronto, atendemos, né? E eu estou dizendo isso porque hoje nós temos uns militares que entrou na polícia com tudo pronto, na PM aqui, tudo pronto, Felipe. Pegou tudo mastigado. Promoção, salário, prontinho, um HPM muito bem estruturado, uma fundação que dá toda uma assistência, tá? Que a fundação também foi as entidades que juntou todas as entidades e contribuiu para a fundação da Associação... Da fundação, contribuiu com a fundação da fundação da Tiradentes, entendeu? Fomos nós as entidades, todas as entidades. Aí me vem os militares que entrou ontem de tardezinha, que não sabem, nem se fica na instituição, você entendeu? Contratando advogados para entrar na justiça contra o fundo de assistência social. Que aquele fundo de assistência social que nós contribuímos, tá? Que é 30 e poucos reais, é que faz com que a máquina do HPM, do Hospital da Polícia Militar, funcione. Então, a gente tem toda uma estrutura e vem gente lá do inferno da pedra, lá do inferno da pedra, a palavra mais certa é essa, você entendeu? Que não sabe nem se fica na polícia, viu minha filha, tá? Não sabe nem se fica nessa PM, para falar mal da fundação Tiradentes e do hospital, incentivando o pessoal a desfiliar da fundação Tiradentes. Se desfiliar acaba com o hospital, você está vendo um exemplo negativo aqui do estado do Ceará, que quem toma conta do hospital, do HPM lá no estado do Ceará, é o governo federal, é o SUS. É isso que você quer para o estado de Goiás? Que você vai ser uma das responsáveis por isso, porque eu vou divulgar, eu vou divulgar inclusive o seu nome. Não quero nem saber, seu e de tantos outros, porque eu sou praça velha e todos que estão aqui são praça velha, ajudamos a construir o que nós temos hoje aí, tá? E principalmente o pessoal do interior que necessitem muito desse hospital da Polícia Militar. Agora, a insatisfação do pessoal que está entrando em justiça em relação pra sair lá da fundação, Gilberto, foi o aumento que segundo veio no contra-cheque, foi de 100%. O pessoal não concordava com isso, até porque o pessoal concorda com o aumento de acordo com o que recebeu o aumento salarial. Então, o aumento veio de 100%, o pessoal achou que vinha os 12,33%. Aí veio 100%, aí o pessoal meteu o percorro. Moreira, eu concordo em parte nisso aí, eu acho que talvez o índice da reposição foi na hora errada e alto, porque deveria ser aplicado um percentual em 2014, quando veio o primeiro aumento de 18,5%, deveria ter aplicado o percentual, tá certo? Depois, em 2016, veio mais 12,33%. Deveria aplicar mais um pouquinho, não fizeram. Mas a culpa não é da atual gestão, a culpa é das gestões anteriores, que deveria ter feito isso e não fizeram, tá certo? Mas o que chama atenção pra isso aqui é que alguma coisa precisa ser feita, Moreira. Hoje, o que acontece é o seguinte, uma boa parte do desconto da fundação, como das entidades e todas as associações, passa pelos bancos hoje. E aqueles que mandam pro banco não conseguem descontar, entendeu? Então, hoje a fundação, eu não sei qual que é o tamanho do prejuízo que ela tá tendo mensal, mas eu sei que não é pequeno. E a folha da polícia, a folha de pagamento com o pessoal da fundação, hoje é altíssima. Porque até então, Moreira, você sabe que o nosso pessoal tá indo embora pra reserva. Sim. E nós tínhamos profissionais, ali na área ambulatória, ajudante dentista, né? Tinha profissionais que faziam essa função. E os pessoal foram embora pra reserva. Como não se abre concurso pra essa especialidade, tem que contratar. Hoje, o pessoal, você sabe que é caríssimo. Então, alguma coisa precisa ser feita. E é o que estão tentando fazer. Agora, é lógico que se fizer de uma vez, não consegue. Com certeza não vai conseguir. Precisa fazer alguma coisa, tem. Agora, tem muita gente que tá chiando, você sabe por que chiou? Porque o desconto que fizeram na F0, uma tabela totalmente errada. O percentual que o cabo pagava para o Fundo de Assistência Social era menor do que o do soldado. O do tenente coronel era menor do que o do major. Quando atualizou, o tenente coronel, o cabo, o sargento, tudo chiou. Chiou porque eles pagavam menos do que o soldado. Tinha que ser o inverso. De acordo com a graduação, o imposto ia pagando mais. Era totalmente o contrário. Quando atualizou, aí, meu irmão, todo mundo chiou. Aí teve que equiparar. Quando equipara, é a mesma coisa que quando a gente vai trabalhar na tabela de salário da Polícia Militar. Quando a gente chega ali, quando você faz lá um percentual 5%, 5% em cima da folha, a hora que chega ali no capitão, a gente encontra dificuldade muito grande. Porque o problema tá ali, do primeiro tenente pro capitão. A mesma coisa foi a questão da reposição da Fundação Tiradentes. Tá, e depois a gente vai trazer o presidente da Fundação Tiradentes pra conversar com você, policial militar, a respeito da situação e da importância que tem hoje no HPM. Moreira. Hoje, o sargento Felipe falando aqui, eu imagino uma polícia militar do estado do Ceará com efetivo de 17.200 homens sem um plano de saúde, sem um hospital da polícia pra atender o policial. Pode falar melhor disso. O camarada chegar pra ser atendido pelo SUS. É um absurdo. É muito complicado isso, porque, às vezes, o hospital de referência do nosso estado, em relação a trauma, tiro, é o IJF, em Fortaleza, Instituto José Costa. Então, às vezes, o policial tá perto de um bandido que está ali. Exatamente. Então, não tem aquele cuidado. Às vezes, é muito complicado a segurança do IJF. Tem melhorado um pouco. Mas, para nós, agentes da segurança pública, precisamos de uma atenção mesmo. Porque, querendo ou não, a gente dispõe da nossa vida, né? A gente vê que, na segurança pública por inteiro, essa área está um pouco, está precisando muito de atenção. Mas, a outra área, o nosso governador, Camilo Santana, ele tem melhorado. A questão das promoções, ele tem dado a oportunidade. Eu era cabo até novembro de 2015 e foi me dado uma ascensão e eu consegui restabelecer minhas promoções. E, hoje, eu sou o primeiro sargento. De 2015 pra cá, então, você é o primeiro sargento. Foi. Então, quer dizer, eu tinha quase 10 anos de cabo. Dois anos, ó. Dois anos. Dez anos de cabo. Tinha gente lá que tinha 20 anos de cabo. Então, o nosso governador, ele conseguiu equiparar essa questão das promoções. E eu acredito, até o fim do mandato, né? Ele possa nos ajudar também nessa área. O nosso secretário, ele tem visto com bons olhos, tem feito, reativado a mesa setorial, onde o nosso presidente, Cléber Lisiano, é um dos vice-diretores da mesa setorial, da segurança pública do nosso estado. Então, eles já estão preocupados com isso, né? O secretário atual, André Costa, ele tem demonstrado atenção. Foi por isso que ele viu a necessidade de criar um setor da segurança pública para poder, realmente, contemplar todos os equipamentos que já existem nas vinculadas. Tá certo. O Sérgio Goiano, seu presidente, fique à vontade. Eu pergunto, Moreira, o Felipe, então, na concepção de vocês, policiais, ter retirado o HPM da instituição de vocês, foi um prejuízo para a categoria? Você considera isso? Eu digo assim, porque o HPM já havia muito sucateado, né? Os serviços que estavam lá ficavam muito a desejar. Hoje, de oficial médico, dentro da minha instituição, nós só temos cinco oficiais médicos. Não quer acabar com a carreira. Então, essa é a ideia. Temos cinco oficiais médicos, temos mais ou menos cinco dentistas. O que acaba? A classe de... o quadro de praça da saúde não existe. Ah, então... Um efetivo de 17.200. Então, somos todos combatentes, né? O que fizeram com esse pessoal da saúde, já que extinguiram o HPM? Foi desde 2016... não, 2006 que houve essa... Eles foram atender dentro dos quartéis ou estão sem função? Viraram combatente. Viraram combatente. Viraram combatente. Absurdo, hein, rapaz? Subtenente mesmo. Só uma pergunta para o Felipe. Felipe, esse HPM foi construído por vocês ou foi pelo Estado? Porque o nosso aqui foi. Por nós. Não, foi construído por nós. E aí, passado para o Estado? Que, por sua vez, passou para a União? No caso, ainda está com o Estado, né? É detentora. Vocês têm perspectiva de resgatar ou nenhuma perspectiva ou não têm interesse também? Não, a gente quer que se resolva um plano de saúde e, para voltar o HPM e não ter a digna dignidade no atendimento, né? Nas cirurgias, nas consultas de especialidades médicas, não vale a pena. Hoje, o HPM, nas mãos da atual gestão, melhorou muito. Então, a diretora lá, a doutora Silvana, ela é uma das pessoas que, ela é dentista, cirurgião dentista, mas parece mais um soldado. Porque acolhe todo mundo e faz com que a nossa classe, ao chegar no HPM, que é do SUS, seja melhor atendida do que, provavelmente, como era quando era HPM. Eu vejo assim, eu vejo que o que é meu é meu. Agora, a questão da estrutura, é lógico que cada governo, ali no Estado do Ceará, infelizmente, passou alguns governantes que realmente deixou a desejar. Não gostava de polícia, eu falo com conhecimento de causa. O próprio Sabino cansou de falar isso para mim, que é o deputado federal que representa o Estado do Ceará. A gente sabe disso. Agora, o que faltou lá, a gente sabe que foi investimento da própria instituição. O governo investiu ali. Todo mundo sabe disso. Se está do jeito que está o hospital sucateado, que não é o caso do Estado de Goiás, não é o caso do Estado de Goiás, que é um hospital muito bem administrado, diga-se de passagem, está muito bem administrado, toda a vida foi, independente de quem está lá na frente. Agora, não é só no Estado do Ceará, viu, Moreira? Eu quero deixar bem claro que a maioria dos Estados, principalmente do Norte e Nordeste, tem uma dificuldade imensa com o plano de saúde. É difícil. Só destacar, Moreira, que hoje aqui o Estado de Goiás, como São Paulo, é referência a nível de saúde para PM e BM. Então, quer dizer, uma referência como essa, é claro que se tem muito a fazer, mas a conquista foi muito grande, porque nenhum outro Estado da Federação tem a estrutura que vocês têm aqui hoje. Está certo. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar aí sobre esse Congresso da Saúde de Goiás, mas antes, porém, Gilberto, eu tenho uma pergunta para você aqui, e eu trouxe uma pergunta para você também lá da cidade de Iruaçu, a respeito da mesma pergunta que o Sargento Carvalho está fazendo. Está dizendo aqui que, bom dia a todos da mesa, pergunta ao presidente sobre uma vantagem dos funcionários públicos de Goiás, que o governador Marconi vai dar a refeição no valor de R$ 600,00 para o funcionário público. Se a Polícia Militar e o Bombeiro Militar também vai ter este benefício. E lá eu trouxe essa pergunta para você lá de Iruaçu, o aluno Soldado Oliveira, perguntando para você a mesma coisa, se esse auxílio refeição vai vir para o policial e o Bombeiro Militar também. Olha, como é que é o nome do aluno? Aluno o quê? Oliveira. Aluno Oliveira e o Sargento Carvalho, Hugo Charopim. Não, infelizmente a polícia e o Bombeiro não alcançará essa auxílio e alimentação, que eu já questionei como as demais entidades, que é uma grande injustiça que o próprio Estado está fazendo com as forças auxiliar, Polícia Militar e Bombeiro Militar, que nós entendemos que nós também somos seres humanos. Eu acho que tem, acho não, deve de ser estendido, mas esse trabalho já está sendo feito por nós, buscando isso junto ao próprio secretário da Fazenda. Está certo. Tem uma pergunta aqui do Jimenez, do Mão de Onça. Um abraço para você, Jimenez. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Está perguntando aqui se vai ter o ressarcimento do desconto da FASC que foi feito em 2016, disse que até agora não foi devolvido. Olha, Jimenez, a situação que eu fiquei sabendo, inclusive, através de uma pessoa que trabalha dentro da DEFIN, que você tem que ir lá fazer o requerimento. E deste mês que cobrou dobrado, segundo informações do comandante-geral, também vai ser devolvido no próximo pagamento. Está bom, meu irmão? Muito obrigado pela sua participação. Beijão no coração. Muito obrigado pelo carinho também, pela audiência. Várias perguntas chegando por aqui. Mas nós agora vamos para mais um intervalo. E na volta vamos mostrar para você o Congresso de Saúde aqui em Goiás, que aconteceu. Vamos falar sobre o efetivo da PM do Ceará, 17.200 homens, falar do quadro de saúde, que falou agora há pouco, quadro das praças, músicos, tudo isso você vai ficar sabendo o que tem na nossa co-irmã lá no Ceará. Mas agora veja o que a CS oferece para você que é sócio. E você que não é sócio? Está esperando o quê? Feliz e desfrute tudo isso que vamos mostrar para você agora. Põe no ponto, vamos conferir mais uma vez o nosso vídeo institucional. Vamos lá. A Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Goiás é um grande exemplo de sucesso e eficiência na prestação de serviços de qualidade aos seus associados. A família miliciana da ACS tem à sua disposição assessoria jurídica, hotel de trânsito, atendimento odontológico, clube recreativo e vários outros benefícios. E para melhorar ainda mais seu atendimento, a diretoria da ACS, que tem no comando o sargento Gilberto Cândido de Lima, investe pesado em reforma e ampliação de suas instalações. O hotel de trânsito é a casa do associado da ACS em Goiânia. Quem mora no interior do estado e precisa de um lugar para se hospedar na capital, basta ligar e reservar um ou mais apartamentos. E em caso de tratamento médico, transporte gratuito para clínicas e hospitais. Lazer e diversão é no clube recreativo da ACS. Numa imensa área verde em Aparecida de Goiânia, o associado conta com várias atrações para toda a família. O clube, que vem recebendo melhorias constantes, conta com parque aquático, salão de jogos, salão de festas, campo de futebol com iluminação noturna e até arquibancada, sauna feminina e masculina e um grande espaço para churrasco com quiosques e churrasqueiras. A atual diretoria não para de investir na ampliação e modernização desse paraíso que representa qualidade de vida para nossos associados. A atual diretoria leva a saúde a sério. Além de apoiar seus associados no transporte com ambulâncias em todo o território goiano, a ACS investe como nunca na saúde bucal. Os gabinetes odontológicos são uma marca de sucesso. Eles funcionam na sede administrativa, no Parque Ateneu, em Anápolis e em breve em Novo Gama, em torno do Distrito Federal. Praticamente todos os serviços dentários são realizados por nossas equipes, como extrações, obturações, restaurações, canais, próteses, limpeza e clareamento. Em média, os gabinetes odontológicos da ACS atendem mais de 1.500 pessoas por mês. Nossos associados não vivem desamparados. A assessoria jurídica da ACS é exemplo de eficiência, conforto e de resultado. A sede fica em Goiânia, nessas instalações de primeiro mundo. Mas em todo o estado, qualquer associado tem um profissional preparado para fazer sua defesa em todas as áreas do direito. Os advogados da assessoria jurídica da ACS ficam distribuídos de tal forma que a cada 100 quilômetros, existe um para atender seus clientes. A assessoria é coordenada pelo mestre em Direito José Sobreiro, que desde a fundação da ACS defende os cabos e soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Goiás. Legenda Adriana Zanotto Primícia Assessoria Contábil e Econômica Serviços oferecidos Assessoria Contábil, Fiscal e Financeira Na Avenida Manchester, número 305, quadra 245, lote CPU, sala 2, Jardim Novo Mundo, Goiânia, Goiás, 62, 32, 15, 12, 36. Falar com Andréia ou Fábio, associados da Associação de Cabos e Soldados, tem 30% de desconto. Música 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 A Caixa Beneficente dos Militares do Estado de Goiás, fundada em 14 de junho de 1934, está há 83 anos ao lado do Policial e Bombeiro Militar, contando hoje com mais de 13 mil associados. Funciona em sede própria, situada na Avenida Independência, número 4635, Centro, Goiânia, Goiás. Hoje, a Caixa Beneficente oferece aos seus sócios farmácia, que fica em sua sede e também em uma unidade no Parque Ateneu, com medicamentos a preço quase de custo, podendo ser parcelado em até 3 vezes. Em sua sede, a Caixa Beneficente ainda conta com o Bazar, onde os sócios encontram artigos militares, uniformes para o Colégio Militar, bem como artigos de papelaria em geral, que contam ainda com dentistas, do Clínico Geral ao Implanto Odontista, com o Donto Pediatria, Ortodontia, Periodontia, atendimentos de emergências e para melhor atender seus associados, conta ainda com o Laboratório de Próteses. O Serviço Social é uma marca da Caixa Beneficente, nos atendimentos sociais, psicológicos, assistência e empréstimos de cadeiras de rodas e higiênicas, muletas, ambulância e muito mais. O Centro de Apoio Social ministra curso de gestantes, doando ao final do curso, enxoval para o recém-nascido. No turismo, a Caixa Beneficente promove várias excursões. Aracaju, o Porto Seguro, Vitória e outros destinos, com excelente preço e parcelado. Temos também convênio com hotéis em outros estados. Os sócios e dependentes da Caixa Beneficente contam ainda com hotéis. Na Vila Jaraguá, em Goiânia, contendo 26 apartamentos, com frigo bar, ar-condicionado, TV e Wi-Fi, com direito a café da manhã. E em Caldas Novas, o Hotel Água do Paranuá, com 144 apartamentos, todos equipados com frigo bar, ar-condicionado, TV e Wi-Fi, com direito a café da manhã, almoço e um belíssimo ambiente. Com bar molhado, pianos bar, restaurante panorâmico, piscina termal coberta, piscina infantil, salão de jogos, sauna, salão para festa e reuniões. Se o sócio preferir, pode utilizar um dos 17 chalés com amplo espaço e conforto em Caldas Novas, por um preço super especial. Todos equipados para 5 pessoas com direito a frequentar o parque aquático do Clube de Roma. A Caixa Beneficiente disponibiliza ainda aos sócios, auxílio financeiro e funeral. Fale conosco pelo telefone 62-3230-4601 ou pelo site caixabeneficiente.com.br De volta com Ronda Policial. Lembrando que você queira participar, nosso WhatsApp está liberado, 98547-4482. É o telefone que você vai falar conosco aqui através do WhatsApp. Bom, nós falávamos antes do intervalo que tem aí a PM do Ceará, 17.200 homens, o efetivo de lá. Os quadros de saúde, o senhor bem disse agora há pouco, só tem 5 oficiais no quadro de saúde. Músicos, qual que é o quadro de músico lá da PM do Ceará? Também o quadro de músico, ele foi extinto. Foi extinto também? Foi. Então, praticamente, eles viraram para conseguir as promoções combatentes. Que coisa é. Ficou muito difícil. Porque é muito complicado para o músico, ele estar num local onde não tem a acessibilidade da promoção, né? E ele conseguir galgar a carreira policial. E ele vai migrar realmente para o quadro de combatente. Isso é notório. Agora, eu queria saber do senhor, lá no Ceará, a CS, a associação, há quanto tempo ela estabeleceu? Quais foram as conquistas da associação e quantos sócios hoje contribuem para que a associação se mantenha de pé e lutando aí para conseguir os benefícios aos policiais e bombeiros? Nós temos hoje no estado do Ceará, na coordenação atual, né? Do Cléber Lisiano Queiroz é o nosso presidente e nós contamos com 25 advogados, 10 cirurgiões dentistas a nível de estado, né? Espalhados no estado, nós contamos também com quatro psicólogos, um assistente social, né? E alguns colaboradores, ao todo, dá em torno de quase 100 pessoas que a gente tem esse compromisso na folha de pagamento. Temos uma capacidade de sócio de 9.580 sócios, né? Então, aí você faz só uma estimativa de mulher e dois filhos, então nós temos uma população aí quase de um município do nosso Ceará. De 40 mil pessoas, a CS tem que tomar de conta. Certo, e ali o efetivo 17.200 homens, mais, muito mais da metade aí, filiado à CS lá no estado do Ceará. É, e à CS nós contamos com quatro hotéis de trânsito, um em Fortaleza, um em Sobral, um em Iguatu e um em Juazeiro. Mas só que o maior é o de Fortaleza, os outros têm uma capacidade menor. Ó, queria convidar até a equipe aqui a conhecer, né? Que fica próxima à Orla Marítima, lá no nosso hotel de trânsito. E também nós contamos com dois clubes de campo, um na região metropolitana de Fortaleza e outro na cidade de Iguatu. Há quanto tempo foi fundada a associação? Nós já temos 56 anos de fundação. 56 anos? É uma vovózinha, né? Eu notei aqui que o número de dentistas que atendem ali é bem mais, é superior que a PM toda tem, que a PM toda só tem cinco, não é isso? Cinco profissionais e assim mesmo estão trabalhando efetivamente na função. Viraram operacionais, até porque foi extinguida aí a área da saúde. Não, é, mas o quadro de oficial médico ainda permanece, só não tem concurso. Permanece e eles atendem nos quartéis ou não é isso? Não, existe um local chamado Secopon, né? Coordenadoria, né? Onde faz esse trabalho de odontológico e lá eles atendem. E os senhores hoje contam com quantos profissionais lá da saúde na ACS? Na ACS. Dez profissionais. Dez profissionais na odontologia. Na odontologia. E tem a psicologia e também outros atendimentos. Exatamente. Que coisa boa, hein, rapaz? Gilberto, dá de ver aqui que lá não é diferente daqui, você também hoje aqui, a ACS ela atende também no interior e lá o quadro de saúde da ACS deles lá atende mais do que a própria polícia que só tem cinco. Só tem cinco odontólogos? Só assim. Aqui nós temos... Toda a PM de lá. É, aqui na sede nós temos seis, né? Seis dentistas, nós temos mais três em Anapos, nós temos mais dois no Parque Ateneu, nós temos um total de dez, né? Dez dentistas. Então nós temos também um efetivo muito grande e lógico que a necessidade deveria ser maior, né? A gente sabe disso, a demanda é grande. Mas aqui no estado de Goiás nós temos, como eu já falei, tem o próprio hospital que atende, tem a Caixa Beneficiente, que atende a área de dentista, né? Então assim, tem os locais para atendimento nessa área, né? Realmente é grande, inclusive a Caixa Beneficiente. É verdade. Agora, sobre essa situação dos músicos lá deixarem o quadro, que o senhor está dizendo que foi extinto, para eles passarem para o quadro operacional. Como é que foi essa transformação? Teve algum curso, palestras, para eles virarem combatentes? Não, na verdade, houve uma migração de maneira... Natural, né? Natural, né? Porque a GES... Mas não é diferente. Natural? Não é diferente. Ali está a vontade de ir, né? Não é diferente do quadro específico, é que em Goiás vai passar. Se o cara é médico, o cara vai operacional, é natural. Não é natural. É natural porque ele ficou sem função aí. Quase empurrando, vai, 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 vai. As opções também é diferente. Aqui em Goiás, não sei o que será, estou perguntando, por curiosidade, realmente. Porque aqui em Goiás é diferente. O quadro específico de saúde, o quadro de músicos, o pessoal para passar operacional não passa, né, Gilberto? Não. Tem que mudar a legislação. Tem que mudar a legislação, é fazer um novo curso, é por aí, é reaproveitar... É o QOS, né? O que é o QOS. O quadro de saúde foi natural, a situação de passar de músicos. Não tinha como. A migração dele era só essa. O governo extinguiu esses quadros. É, ele só tinha essa opção aí. E ele era servidor público, tinha que seguir o caminho da roça, né? Ou ele ia, ou ele ia, ou ele ia, ou ele ia. Eu ia, ou ele ia. Não tinha jeito aí, era natural. Eu digo natural, porque não tinha outra forma. É, ué, naturalmente ele ia para lá mesmo. Natural, obrigatoriamente. Natural para o governo, que o governo faz o que quer, a hora que quer, a hora que bem entender, eles fazem o que eles querem. A lei foi feita para se fazer e o poder da caneta, no momento, era do governo. É verdade. É porque hoje mudou, né? Hoje há uma tensão. Mas, ao longo do tempo, as percas foram grandes dentro da instituição. Se a gente fosse falar aqui, era o dia ou a semana inteira para falar sobre as percas. E o atual governador tem, pelo menos, dado essa atenção. Não, principalmente agora nas promoções. A gente vê a valorização que o governo tem para com a polícia. Esse atual governo. Mas as gestões anteriores ficou a desejar mesmo. E a gente vive hoje nessa situação que eu já descrevi. Subtenente Mero. Eu quero chamar a atenção dos nossos policiais, bombeiros, por essas referendas que o Sargento Filipe vem trazendo. Os pontos de vista, né? Os pontos de vista dele vem trazendo aqui, da Associação do Ceará. Aqueles que reclamam muito. Vejam que em uma associação lá do Ceará, ela é atuante. Ela é atuante, entendeu? E vejam o tanto de dificuldade que eles estão tendo, principalmente na área de saúde. E aí tem policiais nossos aqui que ainda reclamam muito, reclamam demais. Reclama, reclama tanto, entendeu? E não sabe o que é repassar na dificuldade da saúde, realmente. Nós temos um HPM que realmente é muito bom. Grandes profissionais, qualificados. A maioria desses profissionais que tem aí estão no topo do profissionalismo aqui no estado de Goiás. Para não falar em referência nacional. E realmente a gente tem muita dificuldade, às vezes, em transmitir isso aí para aquele policial que vai conseguir mentalizar isso aí e colocar para ele. Porque, na verdade, eu quero parabenizar, viu, Felipe, você por estar colocando isso aqui de maneira que realmente a gente vê que realmente a situação, até certo ponto, é caótica. Eu vejo assim, eu vejo assim, o Melo, eu vejo assim, as cobranças, ela é natural e tem que haver as cobranças. Claro, claro. O que precisa, o que o nosso militar precisa entender, tanto a PM como o bombeiro, que precisa também de valorizar as conquistas que têm acontecido. Tem que dar valor. É isso que você quer transmitir para eles, entendeu? Agora, o que a gente vê aqui, que é só crítica, 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 você não vê ninguém valorizando o trabalho dessas entidades. Exatamente. E ao contrário que a gente vê, tanto é, que aqui eu quero estender mais um pouco, que o estado do Ceará, aliás, os militares do estado do Ceará são tão gratos, que elegeram um capitão, a deputada estadual, com 190 mil votos, 190 mil votos, o deputado estadual lá, viu? Como é o nome do capitão Wagner? O capitão Wagner, para você ver que eu estou mais ou menos por dentro. O capitão Wagner, e elegeu o cabo Sabino, que é deputado federal também, com mais de 120 mil votos. Quer dizer, eles lá sabem valorizar. Agora, aqui é uma dificuldade inícia para isso, a consciência. O efetivo lá, Gilberto, se você for pegar esses 210 mil votos, para dividir pelo efetivo, não dá muita coisa não. Mas é o espírito de corpo que eu preciso de ter, o espírito de corpo, a pessoa tem que se engajar, tem que trabalhar. Rapaz, se a PM quiser, elege a senador, meu amigo. A PM, nós somos pessoas, formadores de opinião, é a única instituição que trabalha na boca de uno no dia da eleição, somos nós. Você entendeu? Temos tudo nas nossas mãos. Eu vou dar um exemplo. Lá em casa, nós temos 60 votos. Se pegar o genro, os irmãos, todo mundo lá, nós temos 60 votos. E isso lá em casa. E a polícia militar toda? Cada um desses seus tem, no mínimo, 5, 6 votos. Não é verdade? São formadores de opiniões que eu estou falando. Então, é, isso vai da consciência. Agora, só para me concluir, uma coisa aí eu falo para todos, sem medo de ser feliz, 2018 está vindo aí. Ou elege os nossos deputados federais e estaduais, ou 2019 esquece. O restinho das polícias militares e bombeiros militares vão acabar. Porque o que tem de projetos, de lei, você entendeu? Principalmente de PL e de PEC, lá em Brasília, meu amigo, contra as instituições, a PM e o bombeiro, vocês não têm noções de tanto prejuízo que vão trazer para nós em 2019. Então, tem que abordar para isso. Concorda comigo ou não, Felipe? Nós temos hoje uma consciência política muito grande a nível de militares no Estado do Ceará. Com essa consciência política, que nós conseguimos eleger esses dois deputados, tanto o estadual como o federal, e o federal foi o presidente que antecedeu ao Cléberiano Queiroz, Cabo Sabino, nós também conseguimos eleger dois vice-prefeitos no interior do Estado. os agentes da segurança pública. E conseguimos também eleger quase 40, mais de 40 servidores da segurança pública no cargo de vereador. Agora, o que eu quero fazer é a pergunta para o senhor, em cima do que o senhor acabou colocando. Um deputado de futebol, um federal, dois vice-prefeitos, 40 vereadores. Esse pessoal lá, eles são voltados à segurança pública? Eles dão as mãos para brigar em prol do direito do policial militar? Porque aqui em Goiás nós podemos colocar que temos aqui vários também, né, Gilberto? Vários vereadores, vários... Nós temos quatro prefeitos aqui. É, quatro prefeitos, vice-prefeitos. Mas a gente não vê o pessoal com essa bandeira da PM e do BM na mão, ou seja, da segurança pública. Aqui a gente tem dois autuantes aqui, na capital. É um deputado e um vereador. O restante parece que esqueceu a polícia militar depois que foram eleitos. Lá no Ceará, o pessoal dão as mãos e trabalham em prol da PM lá, dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Ceará? A CS, juntamente com todas as representações de classe da segurança pública do nosso Estado, tem feito com que esses representantes eleitos pudessem realmente nos representar. É claro que a política assistencialística do nosso país, de dizer assim, ah, o político tem que ser aquele que dá. Então, se não der... Esse é o mal do brasileiro. A gente tem que ter o político e a gente não consegue as coisas. Exatamente. Mas não tem essa consciência política. Nós, brasileiros, não temos a consciência política e temos que eleger. E quem foi eleito, muitas vezes acontece, como você está frisando bem aqui, ele não consegue que foi eleito pelo povo e pela classe, uma categoria. Mas ele foi eleito usando a categoria que os irmãos trabalham com ele. A base dele é a categoria. Aqui nós temos vários, Gilberto. A gente sabe que temos dois atuantes, mas, às vezes, não autua da forma que a gente gostaria que fosse. Na articulação e conseguir algo. Mas a gente sabe que são pessoas atuantes, mas não articulam para que a corporação, as corporações, Sérgio Guano e Subtenente Melo entrem no debate, por gentileza, porque o pessoal, às vezes, Gilberto, a gente pensa na articulação, que é política. Quando o cara entra na política, ele já sabe. A política é a arte de articular e engolir sapo. Mas, às vezes, a gente elege pessoas que não sabem articular nem engolir sapo. Eu sei que quem faz política muito bem, quem sabe, quem conhece política muito bem, é o Sérgio, ele vai falar aqui, eu vou só dar uma opinião aqui, minha ignorante. Mas só que é o seguinte, eu vejo aqui, eu sempre faço uma conta muito rápida aqui. O efetivo nosso aqui entre ativo e inativo e bombeiro é em torno de 30 mil. Nós temos hoje 246 municípios. E já para te ajudar, nós temos aqui em Goiás uma população de 6 milhões e 523 mil habitantes. Nós temos 30 mil. Se nós pegar cada policial militar com 20 votos, nós temos 600 mil votos nas nossas mãos. Certo? Significa que, no mínimo, quatro deputados federais, né? Significa que, de 10 a 15 deputados estaduais, um militar, cada um de nós com 20 votos, nós temos de 10 a 15 deputados estaduais e quatro federais. Será que é pedir muito para nós juntarmos, unirmos e fazer isso para eleger os nossos representantes? Eu já falei isso. É o fim das instituições. Não é de Goiás, não. É de todo o país. Nós temos uma bancada de seis deputados federais hoje. Eu falo seis, porque lá tem sete. Mas, na verdade, do atuante lá, nós temos seis. Seis deputados federais atuando. Rapaz, se não fosse aqueles deputados, hoje a polícia já estava, senhor, de cabeça baixa, senhor. Estava acabando. Já estava de ladeira abaixo. Fala que eu participo direto lá. Já, hein, Felipe? No ano de 1998, como candidato a senador por Goiás, eu disse pela primeira vez no Brasil, um soldado é candidato a senador. No Senado, lutarei para que as polícias militares e corpos de bombeiros tenham seus representantes para não se cumbirem. E estou vendo isso hoje. O presidente da Associação de Cabos Soldados acaba de dizer, e eu assino embaixo, que se nós não elegermos, dentro de um projeto nacional, Gilberto Lima, pelo menos um deputado federal por estado, para que tenha uma bancada realmente voltada para os princípios de defensores da segurança pública, não só as instituições, polícias, bombeiros, vão sucumbirem. A segurança do Brasil vai mudar de mãos. Vai passar rapidamente para a mão dos bandidos, que já estão em passos largos, a ponto de a gente ouvir pessoas sem nenhum escupo, dizer, eu tenho mais medo da polícia do que de um bandido. Isso é apologia ao crime e propaganda profana de quem quer quanto pior, melhor para ela. E vejo que o senhor vice-presidente Gilberto Lima da Associação Nacional de Policais de Bombeiros do Brasil tem nas suas mãos uma grande oportunidade de fazer, nós tentamos, nós fizemos encontros, e eu sou testemunho disso, que o senhor trouxe aqui em Goiás, 22 estados, 22 associações de estados da federação, e imploramos para que o presidente do Partido Militar Brasileiro naquela época estivesse lá, Felipe, para que as associações declarassem apoio ao projeto da criação do Partido Militar Brasileiro e que ali sairia, que só com a ação concreta das entidades poderia-se criar um partido rápido, como a lei exige, e a quantidade de número é grande de pessoas adeptas para criar um partido, mas perdemos aquela oportunidade e não veremos mais outra, parece que tão cedo, porque o número de pessoas para se fundar um partido triplicou, a dificuldade triplicaram e perdemos aquela grande oportunidade, tanto que o Partido Militar Brasileiro, que era uma realidade naquele momento, perdeu espaço a ponto de alguém criar com a mesma sigla o Partido da Mulher Brasileira, que levou a sigla do Partido Militar Brasileiro. Aí o Partido Militar Brasileiro virou Partido Militar Brasileiro do Brasil, o PMBR. Isso foi um prejuízo muito grande, mas ainda vejo que se as entidades de classe unirem nacionalmente e fazer um projeto puxando pelo menos um candidato a deputado federal por Estado, a solução passa por aí, presidente. E eu vejo que nós temos aqui em Goiás, como tem no Ceará, como tem em Brasília, como tem em Minas, nomes muito bons para serem eleitos a deputados estaduais, federais, para representar a segurança pública do nosso país. Dia 1º, dia 2º de agosto, nós temos um encontro da Associação Nacional, e vai ser em Brasília, e a primeira pauta é essa que você falou. Que coisa boa. Nós vamos trabalhar para nós criarmos um partido, nós precisamos disso. E essa foi a sugestão que você trouxe para mim, que eu falei para o Lucas a semana passada. Eu quero te passar as suas mãos, presidente, porque eu sou sempre seu auxiliar. Diante dessas dificuldades, porque eu passei por problemas seríssimos, e aí eu quero até justificar por que eu não dei continuidade no projeto do Partido Militar Brasileiro em Goiás. Uma das razões foi essa. E a outra foi porque eu pensava que a direção do partido tinha um pensamento diferente dos atuais representantes partidários do Brasil. Mas não era diferente, era mesmo. Quando nós aqui em Goiás, eu, a Sandra, Gilberto, Melo, Moreira e muitos outros companheiros, a Sandra inclusive mandou um abraço para ela, fizemos uma coleta de 5 mil assinaturas em Goiás para a criação do Partido Militar. Eu recebi um telefonema do presidente dizendo que a direção do partido estava sendo passada para o deputado Alexandre Baldi. Quando ele falou que estava sendo, eu falei, acabou de passar, porque eu estou acabando de entregar, porque eu não quero mais. Porque eu pensava que era diferente. Nós pensávamos, né? Nós pensávamos. Eu pensava assim, não, o dia que nós criar o partido, aí qualquer direção que for tomada aqui vai ser por nós, não por quem está lá em cima. Mas era diferente. Mas eu quero, presidente, diante disso aí, eu já te apresentei, a gente em conjunto aqui, nossa equipe, criou um programa de reestruturação e representação da segurança no Brasil. É um programa chamado Pris Brasil, que eu quero passar com muito carinho nas suas mãos, para que você leve para essa audiência. É um programa pronto, partidário, que caso transforme em um partido, seja com esse nome ou com qualquer outra denominação, que possa ter. Bom lembrar que você, você, cidadão, não seja enganado pelas manobras partidárias que os partidos aplicam. A próxima será a mudança de todos os partidos para confundir a sua ideia. Mas os partidos agora chamarão é assim, Os titios serão os mesmos. Consigo, posso, não sei o que lá, não sei o que lá, mas não terá a sigla partido, tal, tal, partido, tal. Mas os titios, os titios são os mesmos. Mas os donos são os mesmos. São os mesmos. Chicote é o mesmo. Ele vai te enganar aí. Já tem partido. Vamos falar logo, Rasgado, os cachorros são os mesmos. Mudar só o nome. Estão mudando o nome dos partidos para poder modificar. Mas de total para ti. Você, Sérgio, está falando que vai passar as minhas mãos, mas eu já pedi para colocar o seu nome que você vai ser, quem vai apresentar o projeto lá em Brasília vai ser você, não vai ser eu não. Está vendo aí, pessoal, o programa que acontece, tudo acontece no programa. discutir na agenda e o Sérgio sendo surpreendido pelo Gilberto Candelino. Gilberto, tem uma pergunta, um questionamento aqui? Eu já sei a sua resposta, mas eu também vou acrescentar aqui. Bom dia, eu quero saber, eu sou o primo do sargento militar que levou um tiro na boca por um ladrão que queria seu carro. O ladrão já chegou atirando e ele está no hospital público, ainda ficou com a boca dilacerada. Quem vai ajudar este militar? Porque até agora está sem terra, como vocês podem ajudar aí este militar? Porque não pode, hoje o militar não pode comprar nenhum carro que o ladrão já vem atacando e tomando. Aqui em Goiás está difícil. Quem está falando aqui é o José. José, eu vou falar em nome da associação, dos cabos soldados, vai falar o Gilberto, vou falar em nome da Caixa Beneficente. Tem um assistente social na Caixa Beneficente, se a família procurar assistente social na Caixa, com certeza será atendido. E da mesma forma na associação dos cabos soldados. Claro, pode procurar. Então o pessoal tem que procurar, tem que provocar, porque o estado de Goiás é muito grande e a gente não sabe o que está acontecendo em todos os cantos. Então procure lá a Caixa Beneficente, creio que possa procurar a CNS também. Tem a própria Fundação Tiradentes ali perto da rodoviária, pode procurar o Tenente Coronel Kleber que está lá também à disposição para isso. Acabamos de falar e defendendo a Fundação Tiradentes porque a gente sabe do atendimento da Fundação também. Então tem a Caixa Beneficente, tem a Associação de Cabos Soldados, tem a Fundação Tiradentes, então toda essa instituição aí para ajudar e o próprio comando da Polícia Militar com certeza está à disposição. Exatamente, estamos à disposição. Vamos para a nossa matéria daqui a pouquinho, antes, porém, que registrar essa participação. Bom dia, Moreira, satisfação em assistir-os por aqui via internet na cidade de Amorinópolis, Goiás. Muito obrigado aí pela participação, viu, Sargentão? Beijão no coração, tá bom? Moreira. Tem um pessoal aqui colocando aqui, mãozinha para cima, batendo palma e dizendo que nós estamos apoiados aí pela iniciativa do Partido Militar e eleger os nossos representantes. Você vai chamar o que agora aí? Eu vou chamar a matéria lá do Congresso. Eu só queria só acrescentar o que o Sérgio falou antes dessa matéria, se você me permitir. Claro. Em relação, porque a Sandra tinha solicitado juntamente com a equipe, o Moura e outros aí, uma reunião com o vice-governador, não foi, Sérgio? Exato. Eu quero deixar para você aqui, ô Sandra, eu sei que você está assistindo o programa, você, o Moura, que estiver assistindo, que a questão da reunião com o vice-governador, ela não aconteceu ainda, porque o deputado o João Campos me falou que não precisava de fazer essa reunião com o vice-governador, porque o problema de você já está sendo resolvido. Ele afirmou isso para mim, tá? Já está sendo resolvido, o governo tem interesse, esse interesse já tem mais ou menos dois a três, completando três mandatos, pelo menos, que eu sei, mas o João Campos me afirmou aí há uns dez dias atrás que esse problema já está sendo resolvido. Cobrei dele, falei que está demorando demais da conta, viu, Sandra? Mas está sendo resolvido, tá bom? Tá certo. E o sargento Delaides, lá de Amorimópolis, está dizendo que o que for preciso para melhorar a polícia e o bombeiro militar está sempre à disposição. Isso é importante, Delaides, Delaides, isso é importante demais, meu amigo. Um abraço para você e sua família. A coisa mais importante, nós temos que unir, cuidar da nossa instituição. Hoje, quem manda nesse país e no mundo inteiro é esses políticos. Agora, precisa de colocar pessoas boas, pessoas sérias, porque esse bando de ladrão que tem aí e está acabando com o nosso país. Não está fácil, não. Pessoal, olha só, a PM do Ceará tem um efetivo de 17.200 homens e a população lá é de 8.448.000, o estado do Ceará. E aqui em Goiás, o nosso efetivo é quanto, Gilberto? hoje, 12.000 homens. 12.000 homens e a nossa população é de 6.523.000 pessoas. Bom, tivemos aí nesta semana o Congresso da Saúde aqui em Goiás para discutir a saúde do policial e do bombeiro militar de Goiás. A nossa equipe esteve lá e registrou como foi este acontecimento. Está encerrando hoje por volta de meio dia e encerra este Congresso. Tanto é que o Sérgio Felipe abriu mão para vir aqui dar uma palinha conosco aqui no programa Ronda Policial para falar da nossa co-irmã lá no estado do Ceará. Mas a nossa matéria foi registrada, põe no ponto, vamos conferir como foi este Congresso e como está sendo este Congresso de Saúde do Policial e Bombeiro Militar aqui em Goiás. Põe no ponto, vamos conferir. Vamos lá. Está acontecendo em Goiânia o 21º Congresso da Associação Brasileira de Saúde das Polícias Militares e Bombeiros Militares do Brasil. Focado na saúde do policial e bombeiro militar, o Congresso reúne profissionais do país inteiro que debaterão os mais diversos temas, além de apresentar trabalhos científicos que pretendem levar a saúde dos militares estaduais ao terceiro milênio. Gostaríamos de saber, Sargento, qual a importância deste Congresso para a sua associação e qual o trabalho que você tem desenvolvido lá no Ceará? Uma boa tarde. Meu nome é, como já foi mencionado, Felipe Tadeu. eu sou de Fortaleza do Ceará, sou diretor biopsicossocial da Associação de Cabos e Soldados Militares do Ceará, da Polícia e Bombeiro. Então, nós viemos com o intuito de estar aqui somando nesse Congresso para poder buscar todas as inovações que o Estado de Goiás ofereceu à sua tropa, tão carente que precisa muito. hoje, nesse Congresso, nós tiraremos muita instrução, muita sabedoria para saber como levar o Estado do Ceará nessa condição que hoje vocês têm. Eu acredito que o Estado de Goiás é uma referência hoje a nível de Brasil, assim como São Paulo e outros, na parte da saúde. queria só agradecer a toda a corporação, o meu chefe imediato por me proporcionar estar aqui. E gostaríamos de saber, Coronel, qual a importância deste Congresso para a sua corporação e o que de positivo o senhor vai levar aqui de Goiás para o Pernambuco? Então, no meu lugar foi um prazer estar presente nesse Congresso. Esse Congresso, na realidade, ele busca trazer as corporações militares, policia militar e bombeiro militar no aspecto da saúde do policial militar. Então, é uma forma da corporação contribuir para esse evento levando informações através das palestras, dos cursos e ter a integralidade do serviço de uma forma bem dinâmica. Espero que essa vinda aqui à Goiânia, a Goiás, possa trazer à nossa corporação um bem-estar bem melhor para a saúde do nosso efetivo. O que é o Congresso da Associação Brasileira de Saúde dos Policiais e Bombeiros Militares e qual a importância dele para todas as corporações militares do Brasil? Boa tarde. Esse Congresso, ele acontece de dois em dois anos e o objetivo principal é o aprimoramento científico e o congressamento entre as polícias militares e os bombeiros militares. então aqui a gente discute a organização, como que eles resolvem os problemas que eles têm lá e passando essas informações para que fortaleçam os quadros de saúde das polícias militares e dos bombeiros militares do Brasil. Esse é o nosso objetivo. Isso, tá? E eu acredito, né, governador, mais uma vez que o senhor vai mandar um outro projeto para voltar as duas promoções, inclusive com a promoção de setembro. É isso que eu estou... tinha que passar, você me falou na semana passada, sempre que eu trabalhando nessa linha. Tá bom. Chega da agenda verde, já cada um de vocês vai estar verde, já despedindo que o programa está chegando ao final. Bom dia, gostaria de parabenizar a todos do programa e mandar um abraço ao subtenente Mello. Eu sou o sobrinho do sargento Mello e do senador Canedo. Força e honra, PM do Estado de Goiás. Bom, chegando aí à agenda vermelha. Ah, tá. Agora você falou a coisa certa, você falou a agenda verde, eu fiquei preocupado. Vou abrir com o vermelho. Tá. Primeira mesmo, eu quero mandar um abraço muito especial ao Major Falcão, que é o comandante do Batalhão de Eventos, que a gente teve conversando essa semana também e disse que terá muita dificuldade nesse policiamento de hoje, tendo em vista que já estão nas redes sociais, clamando aí guerra entre facções criminosas, que na verdade não são tossidas, que torcedor que vai lá para torcer são torcedores, aqueles que ficam atiçando em redes sociais e sem facções criminosas, pessoas que realmente sem escrúpulos, que buscam realmente o mundo do crime. Então, quero que Deus abençoe o Major Falcão e sua turma vai trabalhar lá, tenho certeza que vai ser um bom policiamento lá. E mandar um abraço especial ao Major Vandernand, do Senador Caneto, comandante do Senador Caneto também, será levado a posição do Fernand também lá, o Marcelo Cruz, que acabou de mandar abençar para você aí agora, Marcelo Cruz, um abração, Deus te abençoe, Cabo Patrícia também, Cabo Daniel, Cabo S. Santos, Cabo Matos, o Elias lá de Donalanta, o subtenente Elias de Donalanta deveu no churrasco para nós lá, foi quando o Vida não falou nada, a Divina lá de Porongatu, saudade divina, e todos aqueles que estamos assistindo um abração especial à minha esposa, a Maria Aparecida, à minha irmã Sônia Valéia Nascida e também aos meus filhinhos, o Isaac, e a Bruninha e a Ana Paula. Tá bom. Sérgio Goiânia. Minha agenda verde hoje, minha agenda verde hoje. Tudo tigrão. Compathe Sérgio. Vai para o compathe, além dos compathe, para o Divino Soares, lá no setor São José, para o pai dele e a mãe que está assistindo o programa nesse momento, e eu anotei o nome do pai e da mãe e esqueci, viu, Divini? Meu perdão. Então, pai do Divino Soares, meu amigo e a mãe dele que está assistindo o programa lá no setor São José. O Antônio Carlos, que é policial lá em Alexânia, está ligado no programa. Um abraço. Em nome dele, eu cumprimento todos em Alexânia. O Cabo Taveira e a Leninha na Vila Mauá. Um abraço, um beijo no coração. E o Fernando, nós já falamos. O Pedro Guimarães do Parque Ateneu. Um abraço, Pedro Guimarães. O Pova, Luiz Pova, o Bispão, o do Carmo e o Palhaço Pirulito no Parque Ateneu. Um abraço. O Cabo dos Anjos, o Cabo Anjo, o Cabo, né? O Cabo Anjo, o Tarzan, o Luizinho, o Marcelo, o Givaldo e o Lima e o Vanderlei, os diretores da CS que trabalham para atender você. E os dois maiores clássicos do Brasil, Moreira. Primeiro, Divisão, Corinthians e Grêmios. Segundo, melhor classe do Brasil, maior classe do Brasil. Segunda, Divisão, Goiás e Vila. Um abraço a todos. Bom jogo a todos e que crie juízo. Fiquem todos com Deus e até o próximo sábio. Gilberto Gandineu, falta um minuto e trinta segundos. Vamos lá. Eu quero só mandar um abraço para o Claudemar, um abraço para o Edson que estão aqui no estúdio. Um abraço para o meu amigo Sargento Emerson, lá no setor Santa Cruz. Vera Cruz. Vera Cruz. Vera Cruz, né? Boa, gente. Vera Cruz é meu amigo. Um abraço também para o Tenente Samuel, meu amigo Tenente Samuel, que está ali nos assistindo. O Coronel Lira, um grande abraço. Um abraço à minha esposa, um abraço aí, toda a minha família e toda a nossa diretoria, tanto do Conselho Executivo como do Conselho Deliberativo Fiscal. Um grande abraço. Um prazer, meu amigo. Te receber aqui no estado de Goiás. Sargento Felipe, leva o nosso abraço aos nossos irmãos do estado do Ceará. Muito obrigado, senhor, pela presença. Eu queria agradecer a toda a diretoria da pessoa do Sargento Elisiano Queiroz por ter me proporcionado estar aqui. Também todos aqueles e aquelas que me deram a oportunidade de representá-los. Também aos meus superiores, Coronel Aristóteles e Coronel Teógio, que me deram a oportunidade de estar aqui também. E também a minha família, né? Porque a gente vai levando o sabato. Sem parada de tudo, né? Exatamente. E eu estou aqui justamente no meio de amigos, no meio de pessoas do qual a gente veio aqui a aprender com vocês. Muito obrigado. Um abraço ao senhor. E tem uma mensagem chegando por aqui. Bom dia, eu sou o Bibiano. Aqui em Goiás, a mídia fala muito mal de polícia. E fala mesmo, viu, Bibiano? Um abraço para você. Minha agenda verde hoje vai para todos os torcedores do Goiás Esporte Clube. E o Xaropinho diz aqui para mandar um salve aos panetones, em especial ao subtenente Mello. Bom, a você, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Ao senhor Deus, obrigado por mais este trabalho. Eu espero contar com o senhor para estarmos daqui daqui umas três semanas. Eu vou fazer a cirurgia e o Sérgio vai segurar para nós aí. Fiquem todos com Deus. Beijão no abraço. Salto em caldo. E até lá. Tchau. Tchau, tchau.